Bom, acho que já está. Então, mais uma vez, agora oficialmente, boa tarde, bem-vindos à primeira reunião da CCP desse nosso ano de 2022. Esperemos que seja um ano de retomada de esperança para muitos sentidos, esperando, inclusive, que em breve a gente possa estar numa reunião presencial, ou ao menos numa reunião híbrida, que eu possa ter o prazer de receber vocês aqui, porque, desse jeito, só o Marcelo e o Léo estão tomando cafezinho aqui, mas eu gostaria de oferecer esse brilhante cafezinho da Reitoria para todos. Então, obrigado aí pela presença. Acho que a gente poderia entrar na nossa pauta. Só antes, esclarecendo, eu disse, eu desejei as boas-vindas para a primeira reunião. Então, nós, a partir desse ano, acho que é interessante, inclusive foi também demanda de alguns colegas, a gente tem um planejamento das nossas reuniões. Então, vocês devem ter recebido um cronograma de datas de quatro reuniões para o ano, quatro reuniões já previstas, duas nesse semestre, duas no próximo, que não impede, se necessário for, a gente chamar uma reunião extraordinária. Mas aí a gente substituiria o esquema de reuniões ad hoc, que acaba, enfim, talvez minimizando o nosso contato e gerando pouca oportunidade de interação. E eu preciso, eu pelo menos sinto falta da realimentação de vocês para as coisas que a gente está pensando e tenta fazer. ao contrário da CCG, da CCTG, a gente não tem, assim, digamos, uma pauta, enfim, um fluxo de processos que realmente precisa das reuniões mensais, porque, senão, os processos não andam, precisam ser aprovados. Na PRP não acontece propriamente isso, mas eu acho que isso não é motivo também para que a gente fique afastado em demasio. Então, acho que uma solução que me pareceu interessante seria essa, né? Temos uma reunião a cada dois meses, aproximadamente, né? Quatro reuniões no ano, sendo sempre possível chamar alguma extraordinária se aparece, enfim, motivos para isso, ok? Então, essa é a ideia, a gente tem, nós temos que deliberar uma única coisa que precisa ser deliberada, votada, que se trata da comissão de integridade em pesquisa, né? A CIC. O que que acontece? Então, lendo aqui rapidamente, né? Só para situar, eu sei que vocês estão a par disso, vocês, provavelmente, a maioria aqui está na CCT há mais tempo que eu mesmo, mas, enfim, não custa pontuar que a Comissão de Integridade em Pesquisa, o órgão executivo da Política Institucional de Boas Práticas e Integridade em Pesquisa, da UMICAM, foi instituída por uma deliberação com o SU, né? 049 de 2020, em 6 de outubro desse ano, 2020, com a finalidade de promover a cultura de integridade ética e pesquisa mediante ações educativas de disseminação e orientação acessíveis a todos os pesquisadores, atendendo aos princípios internacionais de acolhimento e a averiguação de denúncias de má conduta e má prática científica. Compete ainda a CIC o acolhimento, avaliação e encaminhamento de casos suspeitos de má conduta ou má prática em pesquisa científica, realizada por servidores docentes e não docentes, alunos ou outras categorias envolvidas na realização da pesquisa científica na UMICAM. Essa, na verdade, na nossa última, se não me engano, foi a última reunião, o professor Jacques, né? Jacques Jorge Júnior, da Capulidade de Ontologia de Piracicaba, que é quem preside essa comissão, fez uma exposição. O Jacques vem fazendo um trabalho extraordinário na frente da CIC, e acho que ele comentou um pouco das tarefas, da finalidade dessa comissão, em esta recente reunião nossa. E por que eu estou levando à ordem do dia? Porque nessa comissão nós temos dois representantes de cada grande área, nas biomédicas o próprio Jacques, a professora Cláudia da FEF, nas tecnológicas os professores Caroline e Helena da FEF, nas exatas a professora Daniela do IT e o professor Sandro do IFGW, e nas humanidades e artes nós tínhamos... Bom, temos ainda o professor Roberto Donato, da FCA, mas o colega do Instituto de Artes, José Eduardo Fornari, ele deixou a comissão, pediu para sair da comissão, está assumindo outros compromissos, e nós precisamos aprovar, ou não, nós precisamos substituir o professor José Eduardo Fornari por algum colega atuante em humanidades e artes. Eu tenho uma indicação a propor aqui, que precisa ser aprovada, enfim, mas também outras indicações podem surgir. Então, é disso que se trata, o único ponto, digamos assim, da ordem do dia. Depois o resto vão ser assuntos mesmo de conversa, de expediente, de entornos. Alguma questão, pessoal? Você poderia projetar o nome do colega que eu teria a propor? Acho que está compartilhado, acho que sim, não é? Então, bom, eu conversei com várias pessoas, com o próprio JAP, com a assessoria aqui, e com alguns colegas, enfim, pessoas próximas que eu tenho no Instituto de Faculdades da Humanas. E, bom, nós temos a sugestão do professor Mário Luiz Cungilo, que eu ponho aqui o nome dele, e um breve currículo que está no próprio Lattes. Então, é um professor do IEL, ele é graduado em Letras aqui pela Unicamp, tem mestrado por uma universidade alemã, de Heidegger, e doutorado também pela Unicamp. Atualmente, ele é professor doutor, acho que, 3.2, da Unicamp, membro do corpo editorial da revista UFG. Ele também está atuando como chefe de departamento do departamento de... Teoria literária, se não me engano. A apresentante do IEL pode me corrigir. Mas, enfim, tem também essa atuação como experiência administrativa. Acho que talvez agora gostaria de ver as carinhas dos colegas para ver se estão assentindo, se querem. Então, é o problema que eu tenho a propor. Está em discussão, inclusive para outras propostas também. Quem está inscrito? Suzel. Suzel. Por favor. É só uma... Espera aí, deixa eu aparecer aqui para... É só uma pergunta, quer dizer, como é que... De curiosidade, como é que esse nome surgiu? Teve alguma... Eu tive... Como eu disse, na verdade, eu tive que correr um pouquinho. me pegou um pouco em cima da hora a notícia da saída do professor que era do Instituto de Artes. E eu... Como eu disse, Suzel, não tenho o que esconder. Eu não pude fazer grandes pesquisas, grandes indicações. Eu tenho amigos no IEL, tenho colegas do IEL, também de fora dele. Estou aqui um pouco conversando com esses dois assessores, conversando com colegas que eu tenho. Você é de onde... Eu sou do IAR. Ah, você é do IAR mesmo, né? E eu também... Eu vi nomes também no IFIX e no IAR, né? Que vieram à cabeça. Houve pessoas que eu pensei também que não estavam disponíveis. Nessa hora, meio apressada, a gente contata quase aqui em paralelo. E o professor Mário, dos poucos nomes, né? Dos três nomes aí que eu sondei, foi o que foi mais assertivo em aceitar. Foi assim mesmo. Não quero parecer que estou enrolando. Foi conversando com amigos, pessoas próximas que já têm... Pessoas próximas da humanidade, mas que já têm tarefas exercendo aqui, portanto, não poderiam assumir. E foi me chegando... Que acabou me chegando o nome do professor Mário. Eu mesmo não conheço pessoalmente. Eu conheço claramente, mas conheço muito bem as pessoas que o indicaram. Talvez o Pablo, que é representante do IEL, pudesse fazer algum pequeno depoimento. Ele falou no site, Pablo, mas não sei se você se importaria. É só para confirmar mesmo, né? O professor Mário é do Departamento de Teoria Literária, de fato. Muito experiente, né? E eu gosto desse nome também. Acho uma boa sugestão. Especialmente em relação também à estruturação atual do IEL e às pessoas que estão em diversos cargos, né? Então, como o professor Mário não está, acho que ele até tem condições de atuar melhor, né? Junto a essa comissão. Mas eu te agradeço. Te agradeço bastante. Mas eu quero realmente reconhecer à professora Suzette. O que eu gostaria de, numa próxima vez, fazer com mais calma um pouco. Mas, realmente, o que me chegou sobre o Mário, né? E da parte das pessoas que me chegou, me deu bastante... Inclusive, até pela prontidão dele em aceitar, me deu bastante segurança. Mas eu confesso que foi um processo um pouquinho mais corrido do que eu gostaria. Isso é isso que você também sente, Suzette. Não, é que como o Fornari era do IA, né? Quer dizer, claro que pode ser outras pessoas, mas, enfim, era só curiosidade para saber como. Acho que, por... Eu estou aqui na Unicamp agora há seis anos, mas eu sei que as outras pessoas estão há 26, parece que eu ainda sinto que eu acabei de chegar. Então, tem horas que eu não sei muito bem como que as coisas funcionam. Então, é... Eu tenho pessoas próximas do Instituto de Arte, não, várias pessoas próximas do Instituto de Arte. No caso, as pessoas que eu pensei estão realmente com outras atividades agora, uma colega que está terminando um livro, enfim. Vou citar aí várias circunstâncias. E também tem o fato, só para... Eu acho que eu esqueci de comentar isso, né? É que toda essa comissão que eu li, isso talvez nos ajude também a... Ainda esse ano depois, tomar uma decisão com mais calma. Toda essa comissão que eu acabei de ler, ela tem mandato, né? Até 28... Porque a comissão... Então, teria mandato, eu não sei se o termo é mandato, mas, enfim, a comissão estará atuando até 28 de outubro de 2022 agora, né? A comissão assumiu em 2020 e por dois anos. Então, no momento, nós estaríamos escolhendo o professor Mário para substituir o professor Fornari nesses dez meses, né? Entre fevereiro e outubro. E, em outubro, aí precisaríamos renovar todos, inclusive conduzindo as pessoas ou não. Mas é bom também, sabe, Zuzel, que, independente de entrar e ar, enfim, mas é bom também que haja um certo rodízio entre os institutos, né? Como nós temos só dois representantes por grande área, né? Algumas áreas até, no caso, mas isso foi circunstancial, né? E até é um elogio, porque é a disposição das pessoas. Em tecnológica, são duas colegas da FEA. Não tem nenhum problema. Acho que o mais importante seriam pessoas envolvidas com a área, né? Que gostem de discutir o aspecto de ética, de integridade e pesquisa. Mas, é claro, é saudável que, sei lá, se, de repente, na renovação fica uma colega da FEA e depois outro colega ou outra colega de alguma outra faculdade. mas a gente pode, chegando mais perto da reunião, perdão, chegando mais perto da data, né? Da renovação da comissão como um todo, colocar aqui um pouco mais de prazo, né? Pense em nomes, me indique e tal. E aí, acho que seria... O melhor sistema seria esse, né? Se na reunião anterior à deliberação, eu comunico a vocês, vamos ter que escolher, vocês me enviam, aí eu vou ter uma carteira de nomes um pouquinho mais ampla e aí podemos escolher. Mas, para hoje, fica aqui a sugestão do professor Mário para esse chamão de mandato tampão até outubro. Posso pôr em votação? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, talvez, para pôr em votação de uma maneira... Como o tema parece não ser tão... O que poderia fazer em contrários e abstenções, claro, com toda a vontade, se manifestem contrários ou abstenções no chat e quem não se manifestar é considerado favorável. Podemos fazer sim? Sim. Então, em votação, por favor, quem quiser se abster ou manifestar em contrário, por favor, se manifeste no chat. O sistema de votação a gente nunca sabe quando acabou, mas a gente imagina um pouco pelo próprio prazo. então... Então, as vezes tem um, então, os dois abstenções... Podemos encerrar? Alguém gostaria de se manifestar ainda? Caso contrário, então fica aprovada a indicação do professor Mário até outubro, com três abstenções. Muito obrigado, viu? Então, passaríamos agora para essa sessão de conversa, de discussão, de expediente, digamos assim. O primeiro ponto, e isso realmente eu gostaria, eu preciso mesmo de um retorno de vocês, de opiniões, até de conhecer a dinâmica de cada unidade. Se trata de critérios para institucionalização dos periódicos eletrônicos da Unicamp. Por que esse tema veio à tona? Nós fizemos, no final do ano passado, o resultado foi divulgado no final do ano passado, nós fizemos, obviamente, aberto e com interesse em todas as áreas, mas com um olhar um pouquinho mais cuidadoso, para a área de humanidades e artes, que eu já, ao domar posse, até em função das circunstâncias difíceis, pelas quais essa área vinha passando, em função das políticas do governo federal, de diminuir verbas para pesquisas em humanidades, de criar temas ditos estratégicos, mas com os quais as humanidades não se encaixavam bem. Uma maneira de apoiar, que todos podem se beneficiar, obviamente, mas, tradicionalmente, a área de humanidades se beneficia um pouco mais, seria esse apoio dos periódicos eletrônicos da Unicamp. Abrimos o edital, recebemos as inscrições, e praticamente, enfim, só não foram aprovados aqueles que realmente não se encaixavam no edital por um motivo próprio, no caso agora, não houve recursos, então, a grande maioria se encaixava, estava bem qualificado e foi contemplado. Mas nós tivemos um probleminha, que, afinal, eu acabei, no momento, nem levamos em conta, para não prejudicar, que o edital, se me corrija os termos exatos, o que eu vou usar agora, o edital era dos chamados periódicos institucionalizados na Unicamp. E eu cheguei à conclusão que não sei bem o que significa isso, com toda a franqueza, porque alguns periódicos tinham sido formalmente aprovados, chamemos assim, nas congrevações de alguma unidade, da unidade associada ao tema, como um periódico institucionalizado, tinha sido institucionalizado por meio de uma aprovação da congregação, sei lá, um periódico, agora estou chato, ciências políticas, não sei. Então, de repente, esse periódico, na congregação do IFCH, ele tinha, em algum momento da história, foi institucionalizado, aprovado, e outros não, simplesmente, sei lá, estava no sistema da biblioteca, mas não tinha essa institucionalização tão clara ou tão formal. Nós acabamos não fazendo esse diferencial porque, se fizéssemos, prejudicaríamos algumas boas propostas e, no fundo, sobraria recursos, porque os recursos do edital foram usados sem problemas. Mas acho que é o momento, talvez, de discutir uma forma de tratar de uma maneira econômica isso aí, ou seja, importando a história, o que é um... ou o que precisa acontecer para um periódico eletrônico para que ele seja considerado institucionalizado na unidade. Talvez, se vocês permitem, poderia começar a discussão, caso tenha aqui no quórum alguém que saiba de algum periódico de sua unidade e de como isso foi tratado. Não sei se alguém tem alguma experiência que possa dar uma opinião a respeito. O próprio Rinaldo... Talvez o Rinaldo pudesse comentar. O Rinaldo está aqui conosco. O Rinaldo é o nosso assessor e os problemas aí de covid que está em casa. Poderia dar mais algum detalhe, Rinaldo, para incentivar o debate aqui? Professor, você me ouve? Sim, ouço. Ah, tá ok. Bom, professor, como você já explicou, essa dúvida surgiu aí na hora de julgar as propostas de editação de periódicos, cujo um dos critérios era que o periódico fosse institucionalizado, ou tivesse essa institucionalidade. E o critério, a princípio, para julgar isso, seria um reconhecimento da congregação da unidade, se ele foi aprovado lá. E aí, ali, a gente observou o quê? Que vários dos periódicos não tinham esse documento, essa formalidade dessa aprovação. Nós tivemos o conhecimento, inclusive, de que algumas unidades ela tinha dificuldade de fazer esse reconhecimento porque não era propriamente uma coisa que a diretoria ou a congregação reconhecia. Era de um grupo de docentes da faculdade que mantinham aquele periódico, mas não propriamente era uma coisa da faculdade. Então, aí ficou-se na dúvida de que critérios utilizar ali para qualificar o periódico para que ele pudesse participar do edital, visto que alguns, ou vários deles, não tinham essa aprovação da congregação e a gente tem esse conhecimento de que algumas congregações tinham dificuldade de fazer esse reconhecimento por não considerar o periódico uma publicação da faculdade ou do instituto. Daí veio as dúvidas. E aí, para pautar esse assunto agora na reunião para surgir aí, de repente, algumas sugestões ou outros critérios para serem utilizados. Perfeito. Só complementando a fala do Rinaldo e me repetindo um pouco, eu não quero ser um pouco do meu estilo, não é do meu estilo, mas por camisa de forças, do estilo burocrático, em demasia. Mas, por outro lado, se esse tipo de auxílio tradicionalmente é previsto para os jornais, ainda com os periódicos ditos institucionalizados, eu acho que algum critério a gente precisaria ter. A qualidade é clara e importante, a mais importante é a qualidade do periódico. Mas, também, embora eu goste das coisas com algum grau de liberdade, digamos assim, a gente pode, ao deixar solto demais, de repente, cada pequeno grupo de docente tem um periódico, mas são docentes que estão em campo, dois são tão em campo, três não são, começa a ficar, pode ficar difícil de gerir. Dessa vez, não foi, mas pode vir a ficar difícil de gerir se, de repente, o número de propostas não for passível de ser coberto pelo recurso. e também, às vezes, sentindo uma proposta sólida por um detalhe que deveria ter passado em tal conselho, não passou. Enfim, então, eu queria, como bem disse o Reinaldo, eu acho que passar na congregação, me parece, só para concluir, que seria, sem dúvida nenhuma, um critério suficiente, acho que se passou na congregação da unidade respectiva, acho que, claramente, ele é de interesse da área e pode ser considerado institucionalizado, mas eu tenho dúvidas se é um critério necessário ou se poderíamos ter outros critérios suficientes. Linguagem um pouco matemática, já que eu estou vendo o meu amigo Marcelo aqui se inscrevendo, é um pouco essa ideia. Mas vou passar, então, para a Ana Lúcia, por favor, para a primeira inscrição. Boa tarde a todos. todas. Bom, eu vou, eu sou representante da Faculdade de Educação, minha última semana como coordenadora de extensão e pesquisa da faculdade, estou me despedindo, inclusive, de vocês, mas eu vou usar um pouquinho a minha experiência com os periódicos que nós temos na Faculdade de Educação. Por exemplo, nós temos uma revista chamada Proposições, que eu estou aqui pensando, para além do reconhecimento, o que significa a gestão da revista, não é? Então, no caso da revista Proposições, há no seu estatuto, não sei se eu estou usando o termo correto, mas acredito que no estatuto da revista há uma previsão da participação de quantos membros, de quantos membros devem ser da própria unidade, quantos são de fora, e, periodicamente, o nome, nós temos um editor-chefe e os editores associados. No caso, todos têm os nomes, todas as indicações para ocupar esses cargos são referendadas pela congregação. Então, existe um funcionamento, para além desse reconhecimento, porque me parece que, também não quero ser burocrática, mas, para além do reconhecimento, é o próprio funcionamento da revista, quem seleciona, quem que indica parecerista, qual é o procedimento, como que a revista responde às questões, como a revista é gerida, como ela destaca, que temas ela escolhe, o que ela propõe, que dossiês propõe e tudo mais. Então, acho interessante pensar nisso, não apenas nesse reconhecimento e pronto, mas num acompanhamento mais frequente, mais... com uma presença, uma coisa mais participativa, inclusive. Então, fica aí uma sugestão. Na faculdade de educação, há outras. Nós temos, acho que, três periódicos que são reconhecidos institucionalmente, mas eu não conheço o funcionamento dos outros dois. A revista Proposições, eu participo da editoria, então, eu estou bastante próxima, sei dizer. Define, inclusive, o tempo de mandato dos membros da editoria, então, tem todo um modo de funcionar que é institucional. Era isso. Muito obrigada. Obrigada. Só com curiosidade, os outros dois também passaram, também foram, pelo menos, aprovados na congregação, por causa desses três periódicos. Eu não sei dizer. Eu agora teria que pensar, mas eu acredito que sim, porque é a ETD e uma outra revista que agora me falhou. Mas eu acredito que sim, acredito, porque elas têm o estatuto de revistas da unidade. Elas não são de um único grupo, então, elas são revistas que a editoria circula, não fica restrito a um grupo, que isso acho que é uma característica de uma revista que pode ser institucional. eu só ia complementar uma coisa, depois passa o Marcelo. Só para, boa tarde a todos e todas, só talvez nessa linha, mas também um ponto para a discussão, só para não perder aqui a, eu acho que essa fala da Ana, que foi interessante, até na questão da visibilidade, a gente está discutindo o novo formato de anuário, de pesquisa, e talvez até pode ser também uma oportunidade de alguns dar uma certa visibilidade, dar um acompanhamento também como demonstrativo. Mas, enfim, só me ocorreu aqui para, aproveitando a fala da Ana, que poderia ser uma coisa a ser discutida também. Obrigado, Marcelo? Boas tardes, colegas. Então, deixa eu me apresentar também, eu sou o Marcelo, aqui do IMEC, e, ao contrário da Ana, eu estou chegando. A vantagem desse tipo de comissão que a gente vai trocando os membros e as ideias vão circulando. Certamente, o modelo que ela trouxe é um exemplo muito legal, mas acho que tem essa preocupação que o Romano colocou de evitar tentar formatar demais a coisa e perder outros exemplos. Certamente, uma revista institucional não é necessariamente uma revista de unidade. Então, exigir uma congregação referendando pode ser ruim para dificultar situações interdisciplinares e etc. Então, pode ser nosso papel pensar um formuláriozinho pequenininho de a instituição... No fundo, a gente está falando aqui de periódicos que receberam apoio da instituição para existirem. Poucas coisas, para mim, são mais indicativos de que ele é um periódico com apoio institucional. talvez caiba pensar uma fichazinha de acompanhamento simples para perceber que aspectos são interessantes para que a instituição queira ter seu nome associado ao periódico. E aí, claramente, como o Romano colocou, é uma situação suficiente que uma congregação abarque aquela ideia. Isso significa que houve discussão suficiente dentro da unidade e a unidade achou interessante referendar aquela revista ou propor aquela revista ou o que quer que seja. E isso já está com o caráter institucional evidenciado por ter uma congregação apoiando. Mas acho que tem sempre a preocupação de não ser aquela coisa vinculada demais a grupo, mas a gente também não quer levar para congregações terem disputas políticas se tal periódico merece ou não ser referendado e etc. Porque, de repente, podem ter bons periódicos, mas que não estão em grupos majoritários de unidades e isso acaba saindo pela culata. Então, acho que é interessante pensar qual é essa fichinha de garantir que esse periódico atende aos interesses institucionais e, por isso, merece uma chancela institucional. que é perfeito. Obrigado, Marcelo. Acho que foi uma sugestão interessante do formulário, um formulário de, digamos assim, inscrição, entre aspas, e acompanhamento. Obrigado, Marcelo. O professor Ricardo, Maza. Olá, boa tarde a todos. Sou representante da engenharia mecânica e a minha sugestão é justamente na linha do professor que acabou de falar, esqueci já o nome dele. Marcelo. Marcelo. Isso. Assim, se a congregação referendo o periódico, ele passa a ser institucional porque as faculdades fazem parte da Unicamp e é o primeiro órgão da Unicamp institucional e se ela referendou o periódico, ele é um periódico institucional. O que a gente tem que pensar em termos de administração superior é como que a gente faz para os casos em que as congregações não resolvam a forma de chancelar o periódico como sendo um periódico institucional. Aproveitando a fala da Ana, me parece ser bastante interessante o jeito que a Artes fez no qual eles têm um arcabouço para ser considerado um periódico institucional do tipo. O corpo editorial tem que pertencer à instituição, o corpo editorial tem que ter mandato. Então, simplesmente, a gente coloca isso como sendo uma regra básica e todos os periódicos que tiverem dentro desse formato, eles passam a ser considerados como sendo institucional perante a Comissão Central de Pesquisa. Simples desse jeito, não fica uma coisa muito burocrática e simplesmente fica a critério dos editores, a critério das revistas solicitarem ou não a institucionalização daquele periódico. Eu acho que tem que ter uma outra coisa que é muito importante. Eu lembro bastante quando eu fazia parte da Comissão de Bibliotecas que uma das coisas que se falava muito em relação aos periódicos da Unicamp era em relação à consistência das publicações, das edições das revistas. Então, a gente não pode ter um periódico tido como sendo institucional que tem esse ano lança um número, dali dois anos lança um novo número, a gente precisa ter uma certa periodicidade e essa periodicidade ela ser constante para ser considerada um periódico como sendo institucional. Porque, no final das contas, a Unicamp dá uma chancela sobre aquele periódico e, no final das contas, você coloca que é um periódico institucionalizado, ele tem um selo de qualidade como se a Unicamp desse um selo de qualidade a esse periódico. É uma a Unicamp está avalizando esse periódico e, como tal, tem que se garantir a periodicidade, tem que se garantir a qualidade, tem que se garantir a qualidade do corpo editorial, do corpo de revisores. Então, a regulamentação tem que caminhar para esse lado. A regulamentação tem que caminhar para que essa chancela da Unicamp possa ser de fato comprovada e justificada. Perfeito. Bom, o fator regularidade aí, acho que é essencial. Bom, foram várias sugestões aí. Era isso que eu tinha, por favor. Obrigado, obrigado. Passar para a Andréia agora, do IFC. IFC. IFC, foi só uma gabejada. Tranquilo. Boa tarde a todos e todas. Sobre essa questão, eu estou incorporada ao conjunto de pesquisadores do SESOP, do Centro de Opinião Pública. Lá, a gente tem uma revista institucional, perguntando... um pouquinho, Andréia. Por que nós consideramos que ela foi a minha entrada na Unicamp? E aí, uma das questões que me foi falada é que o periódico está no portal de periódicos científicos da Unicamp. E aí, eu entrei aqui no portal e tem uma série de critérios aqui delineados para identificar o que seria um periódico que pode se classificar a estar nesse portal. E no portal fala ainda sobre a criação de um grupo de trabalho em 2014 que tinha como objetivo elaborar diretrizes e procedimentos para selecionar os periódicos a ingressarem no portal. Eu sei que os objetivos não são exatamente os mesmos, mas eu fiquei imaginando que tipo de informações esse grupo de trabalho poderia trazer para essa discussão que a gente está fazendo e se os critérios que estão aqui definidos na sessão que chama o que vem a ser um periódico científico da Unicamp não poderiam ser apropriados para o que a gente está falando. aqui fala sobre ter a coordenação de um docente ou pesquisador ativo ou aposentado ser editado e vinculado diretamente às unidades faculdades e institutos centros núcleos e órgãos complementares além dos grupos de pesquisa da universidade ser arbitrado por pares ser institucionalmente ligado à universidade e aqui fala sobre a congregação e aí tem algumas outras informações eu concordo com os colegas que falaram antes acho que se a congregação diz que aquele é um periódico institucional isso deve valer como uma chancela institucional mas me preocupam alguns critérios relacionados à qualidade citados pelo Ricardo que enfim as congregações teriam que ter critérios também para julgar e definir e aqui não sei se isso não implicaria em um regimento em uma norma que dissesse o que é qualidade ou não e me preocupa em especial a questão da periodicidade porque eu já participei da avaliação desse edital de pesquisa de ajudas revistas não nesse ano no ano anterior e eu lembro que esse foi um dos critérios que a gente usou porque vários dos periódicos que solicitavam financiamento não tinham publicações regulares e eu acho que isso implica não só isso implica não só numa questão institucional mas também nessa no que a Unicamp diz que está associado a ela e a periodicidade é um critério básico de todas as plataformas de agregação de periódicos então assim dificilmente um periódico vai ser bem classificado se não tem periodicidade mas para além disso talvez a gente pudesse associar alguns critérios que fazem parte desse conjunto de critérios já adotado por essas plataformas e me parece que o que está aqui colocado nesse agregador de periódicos da Unicamp são bons pontos de partida enfim era isso obrigado foi excelente observação aí porque a gente pode se fazer bom eu vou ouvir Andréia e quem mais se inscrever já estou aqui pensando no possível encaminhamento de qualquer maneira foi ótima a indicação da Andréia e a Ana viu depois a gente ela passou no link aí para a gente dar uma olhadinha obrigado Andréia o Elia se inscreveu primeiro boa tarde a todos eu concordo com todas as colocações anteriores só que como foi criado recentemente as comissões de pesquisa no caso pesquisa extensão elas não são assessoras da congregação não é o fórum para debater sobre a revista na comissão central de pesquisa e a congregação tomar ciência ou homologar decisão eu acho que é um passo a menos se chegar na congregação com um assunto para discutir vai ter aquela confusão de sempre o Elia terminou Elia o você está sem som eu não sei onde é que é para chamar porque eu não uso muito não não obrigado isso é interessante talvez quando temos agora no seio das unidades as comissões de pesquisa eu acho que a discussão mais focada e mais especializada podia se dar lá e para a coisa que de fato um fórum como a congregação enfim pensando em alguns institutos aqui onde o próprio IFCW né IFCH desculpa André tem departamentos bem distintos né então você tem de repente uma revista em história ou em ciências sociais quer dizer aí na congregação você tem representantes da ciências sociais da história da filosofia da demografia e às vezes uma discussão temática sobre a qualidade da revista desculpa pegar o IFCH como exemplo mas pode pode dispersar enfim às vezes na comissão de pesquisa isso poderia da comissão de pesquisa melhor dizendo isso poderia vir mais ajeitado mas eu bom o encaminhamento que eu pensava em dar eu acho que todas as sugestões foram muito todas as ponderações muito úteis e o pessoal está tudo anotado aqui temos aí o link também anotado eu acho que com base nisso a gente poderia talvez formalizar uma propostazinha do que seria então um periódico eletrônico né institucionalizado na Unicamp vim com uma coisa com um pouquinho aí sim já posturada aqui como proposta da PT para a próxima reunião mas com um certo prazo para que vocês recebam e possam pensar a respeito e aí a gente deliberaria para que fique um pouquinho mais fechado que tipo de periódicos então seriam candidatáveis aos futuros editais de auxílio podemos fazer assim sim ok muito obrigado aí pelas colaborações que vieram os próximos três itens a gente vai falar dos editais FINEP né um deles né o primeiro é o edital FINEP SOS equipamentos que a seleção já foi realizada foi em janeiro de 2022 eu estava em torno do litoral catarinense porque também né também tem férias e então quem se ocupou foi o nosso amigo professor Marcelo Procci poderia sim boa tarde a todos e a todas é falando um pouco então desse edital do SOS equipamentos nós recebemos aqui na pró-reitoria foram encaminhadas quatro propostas né e o número o teto de encaminhamento de número de propostas no edital eram três então nós tivemos que fazer uma seleção né prévia pra saber quais os pedidos que iriam ser colocados nos sistemas da FINEP então inclusive gostaria de agradecer as pessoas que participaram nós montamos uma comissão aqui de membros da própria CCT né dessa CCT é considerando então pessoas que eram de unidades que não solicitaram equipamentos né analisamos as propostas que vieram é importante mencionar que as quatro propostas que chegaram tinham médico eram meritórias e nós avaliamos como critérios nós avaliamos a adesão ao edital né no primeiro momento a abrangência da proposta o impacto e o fato daquele equipamento estar desligado não está funcionando ele tem na pesquisa na unidade é ou a na própria universidade e às vezes até para membros de fora da sua própria universidade e quais seriam esses impactos quantitativos e qualitativos e dentre dentre as quatro propostas que chegaram foram selecionados confesso que não foi muito fácil selecionar mas foram selecionados três propostas né para serem incluídas no sistema FINEP mas o que aconteceu na hora da inclusão no sistema FINEP né foi verificado isso só foi possível verificar na hora de você converter os valores né para colocar no sistema que uma das propostas ela inclusive tinha sido selecionada ela não atendia o edital no critério o valor do equipamento né e essa esse item do edital era obrigatório então os equipamentos né para eles participarem da proposta eles deveriam ter um valor mínimo de 400 mil reais né e esse equipamento ele não atingia esse valor né então como isso é um critério de adesão obrigatório né essa proposta ela não pôde ser encaminhada que nós ficamos preocupados né inclusive é é anular todo o processo né todo o nosso pedido né então como ela não aderia aí foram colocadas no final as três propostas né que aderiam aderiram inteiramente ao edital e nós temos já a notícia de que todas elas elas foram enquadradas e estão a avaliação aqui nela então das três propostas que foram enquadradas né tem uma do IQ uma da FCA e outra da CCS e outra uma proposta que infelizmente não pode ser enquadrada nós até só esclarecendo nós até verificamos se era possível fazer uma fusão de propostas né porque o valor total nós estamos bastante longe do valor total né que o teto de os reparos podem variar de 50 mil a um milhão né a gente estava bem distante então nós verificamos a possibilidade de talvez fazer uma fusão de coisas né pra encaminharmos as quatro propostas pegar eventualmente a fusão de duas unidades mas o o edital ele é limitado a um único equipamento por por pedido então você não pode colocar mais um equipamento tem que ser um único então isso não é possível fazer né então a proposta da FEC infelizmente né que ela não pode ser quadrada né por causa disso que era um item obrigatório do edital foi esse o procedimento e só lembrando que as três propostas foram encaminhadas foram enquadradas estão em avaliação espero que sejam aceitas né sejam é contempladas se alguém tiver alguma dúvida alguma colocação que eu puder responder obrigado Marcelo e pela gestão disso né de fato na época meio complicada eu já tinha enfim acompanhamos um pouco de longe mas o Marcelo teve totalmente a fim de disso e conseguimos aí uma solução eu acho que foi ótimo aí parabéns a FCA e que não se acesse não vamos torcer para que para que sejam contempladas e enfim em aberto aí se alguém tem alguma dúvida a Daniela por favor Oi boa tarde a todos estão me escutando? sim sim ah então tá bom tá ótimo não eu só ia comentar que que na realidade essas questões da FINEP vai de encontro aquela nossa outra reunião que eu tinha levantado a gente a gente tá sempre correndo atrás das datas da FINEP né em particular esse esse edital parece muito marcado né um deadline para início de janeiro numa maior correria com a limitação dos equipamentos serem o valor deles serem da data da compra o que exclui os equipamentos antigos e assim é absurdo se você for pensar na Unicamp que a gente só teve quatro propostas com certeza a gente teria muitos mais equipamentos para colocar para funcionar aqui mesmo no Ikea a gente teria vários mas o problema era o tempo era a limitação do seu valor de da compra e assim por diante então assim a FINEP ela tem muito eu não sei né ela tem muita questão política aí de articulação e eu acho que assim não sei como a gente vai resolver mas a gente está sempre correndo atrás de tudo que está acontecendo né então é só só queria colocar essa minha preocupação porque isso vem de longa data e as chances de a gente ter sucesso são pequenos de novo a gente teve um edital né a gente quando disse os valores né vocês informaram poderiam ser concertos até de um milhão coisas que a gente está muito fora por essas várias né questões principalmente de articulação e tempo necessário para conseguir encaminhar essas propostas a gente sentiu também dificuldade de uma maior agilidade na hora de como preencher as propostas eu entendo que é um aprendizado de todo mundo mas a gente precisa conseguir melhorar todo esse processo porque senão realmente a gente vai estar sempre deixando talvez aproveitar com outras instituições essas chamadas FINEP então era só isso que eu queria colocar por fim a gente mandou o que foi possível no IQ mas como eu disse dentro dessas limitações todas e é um valor também muito baixo da proposta que conseguiu sair daqui eu concordo plenamente era isso é só vamos fazer a Daniela você tem toda razão o que nós porque é uma proposta que chega em dezembro e a gente tem o recesso e ela é para ser encaminhada no início de janeiro eu não sei se é possível começar eu vou comentar um pouco sobre isso e o que nós tentamos fazer aqui eu queria agradecer também todo o nosso corpo aqui de assessores a Ariane está aqui do lado agiu rapidamente fomos até o limite da data que fosse possível para nós recebermos nós tivemos três ou quatro dias para processar para juntar e processar e entrar no sistema que não é fácil também o sistema da FINEP é complicado mas eu te estou toda razão você tem toda razão com relação a isso é um negócio bastante sério é um negócio que nós precisamos e pode nos atender muito bem e no final a gente acaba tendo um pouco tempo inclusive na unidade que eu pertenço eles perderam a data eles imaginaram que a data era mais para frente quando precisaria já estar no sistema da FINEP então aconteceu e eu acredito que tem acontecido com outras unidades então é algo que a gente tem que pensar e ver como a gente consegue encaminhar eu vou também fazer comentários mas antes alguém mais gostaria de participar da discussão sobre esse ponto então o é o seguinte quer dizer eu também me parece meio claro já me parecia quando eu era diretor embora essas coisas são percepções sensibilidade e menos de dados informações objetivas mas essa percepção de que usando a expressão que a Daniela usou que as coisas com a FINEP passam por articulações políticas de uma universidade bom eu pessoalmente acho que articulações políticas embora as vezes enfim não é o nosso talento principal talvez quando a gente sonhou em ser professor universitário pesquisador mas também não é palavrão a gente diante de uma realidade que supõe articulações políticas a gente tem duas possibilidades ou aprende a fazê-las e tenta fazer também ou reclama que está fora do jogo então a minha tendência vai ser a primeira quer dizer eu vou sim tentar descobrir o caminho das pedras dessas articulações e articular acho que o papel do pro-reitor de pesquisa é por aí também esse mundo aí é um pouco claro esses foram os primeiros editais oito meses sete meses depois de tomar posse enfim obviamente é uma novidade foi uma novidade para mim mas me parece também Ariane e Rinaldo podem confirmar ou não que é uma novidade para a própria PRP o assunto FINEP pelo menos quando eu era diretor quando eu era diretor associado era assim o assunto FINEP estava muito mais ligado a CGU centralizava a CGU organizava a seleção e talvez seja até mais adequado que isso esteja mesmo na PRP por outro lado não é que a gente tenha todo esse tipo quer dizer a gente tem a gente tem pessoas preparadas para isso em termos de qualificação a gente não tem o número de pessoas que eu gostaria de ter para isso aí passa para uma articulação interna digamos assim para que se a gente abarcar essa tarefa a gente esteja também melhor equipado para isso em termos de pessoas então eu acho que isso é uma das prioridades assuntos que estão no radar entender esse mundo da relação com a FNEP de repente vamos com o Zé e eu fazemos uma visita à FNEP conversão porque é assim que as coisas saem não tem outro jeito se existe articulação e alguém está sendo não vou me chamar de privilegiado mas enfim está sendo digamos assim olhado com mais carinho por uma instituição não adianta a gente lamentar a gente tem que se mostrar e dar razões para que a gente também esteja entre essas pessoas que sejam olhadas pela instituição então nós vamos articular assim e quem sabe tentar ter sucesso para ver esse tipo de coisa não é só a Daniela que eu me lembro que conversei com a Mônica diretora do IRGW sobre isso enfim essa queixa sobre os as datas que chegam do dia para a noite e que parece que a gente está aí só meio de café com leite para usar com perdão o termo coloquial parece que essa queixa é antiga e é frequente então vamos tentar reverter esse quadro ok e falando em FNEP são os próximos outros dois assuntos você podia comentar um pouco sobre o edital doenças de negligenciantes não posso comentar não temos editais abertos da FNEP quer comentar um pouco então é só um comentário rápido aqui tem editais abertos da FNEP justamente nós temos um que é de doenças negligenciadas e a envio da proposta desse para a gente aqui é no dia 2 de março enquanto a gente está chegando uma data próxima sabendo que tem um carnaval aí a gente vai ter uma seleção dia 7 dia 8 de março e depois a gente envia a proposta para a FNEP no dia 11 até o momento a gente não recebeu nenhuma proposta mas tem um contato principalmente do Instituto de Biologia que é um instituto aderente à proposta mas a gente fica à disposição aqui para qualquer auxílio nesse tempo que é curto concordo literalmente nos digitais estão sendo feitos no começo do ano sempre dificulta a gente está à disposição se tiver alguma dúvida pode saber a verdade é uma também um simples informe acompanhado das datas o edital FNEP equipamentos multi-usuários também mesma data aqui aparece o envio para a CGU nesse caso e a seleção um pouquinho depois da doença 17 de março eu tenho notícias eu tenho notícias de interesse da parte do Instituto de Física da parte do Instituto de Química notícias que foram me chegando acredito que eu acho que é importante enfim eu tomei a palavra para dizer eu acho que é importante e vou voltar nele na hora dos informes sobre a FAPESC particular a ideia dos equipamentos multi-usuários como princípio como futuro para a universidade eu acho que é algo que tem que estar está como uma perspectiva importante para viabilizar e otimizar o uso de recursos dentro da universidade dando assim desperdícios multiplicação de esforços que a universidade atual e futura vai estar cada vez menos cada vez menos vai ser cada vez menos justificável essa essa multiplicação de esforços que supõe necessariamente um certo desperdício então acho que a ideia de otimizar recursos é muito importante a ideia multi-usuário seja em que área for é algo que deve que a gente deve começar a cultivar mais intensamente no espírito tendo ideias que possam ir por esse caminho de soluções multi-usuários e quanto a esse edital FINEP é claro eu não sei a quantas anda nas suas unidades mas que vindo propostas assim em conjunto instituto X com faculdade Y enfim dois institutos três faculdades disso são propostas que eu acho que é algo que seria interessante não estou dizendo que esse tipo de proposta vai ganhar enviar só uma unidade só ela ou só um centro não vai ganhar não é isso na pré-seleção mas seria uma maneira até para a nossa pré-seleção de facilitar em curtas palavras embora o tempo já super exílio para dia 2 mas qualquer tipo de associação de prisão pode ser bem-vinda não sei se só se me permite João que você citou algumas unidades que eu tenho muito contato da FECPAL na proposta FCF uma proposta para a Limeira isso eu acho muito muito bom sobretudo em se tratando dos campos de Limeira acho que quem pediu a palavra foi Shen Olá boa tarde a todos meu nome é André Shen que eu estou representando o professor Andrei da comissão de pesquisa da FCM eu queria eu queria fazer uma pergunta na verdade eu queria repassar uma pergunta a respeito desse edital sobre doenças negligenciadas porque a gente está com uma pequena discordância de interpretação nós temos um professor da Dermato da Dermatologia que tem interesse em enviar um projeto e ele pergunta se vocês vão se nós vamos encaminhar um projeto para a Unicamp inteira ou se vai ser um projeto até um projeto por unidade por exemplo se todos os projetos vamos dizer assim aderirem às regras do edital não sei se eu fui claro acho que não você foi claro eu tenho a impressão que o limite é o valor mas o Reinaldo não sei se o Reinaldo estaria com essa resposta a Unicamp ela vai enviar uma proposta só retomar o edital doenças negligenciadas porque na interpretação do Andrei a Unicamp iria enviar uma proposta apenas para toda a Unicamp e na interpretação do Paulo Velho do professor Paulo Velho que é esse docente que já tem mais ou menos um projeto que ele gostaria de encaminhar no entender dele seria até uma uma proposta por unidade logicamente desde que o projeto satisfizesse todos os quesitos tivesse aderência total às regras do edital por isso a pergunta eu sinceramente eu não li o o projeto inclusive eu estou sabendo da eu não li o edital então eu não tenho uma opinião formada a respeito disso eu estou apenas repassando essa discussão que nós estamos tendo dentro da comissão da FCM professor na nossa interpretação do edital é a seguinte a Unicamp ela vai enviar são três linhas temáticas tá dentro do edital na primeira linha temática que é de demandas específicas a Unicamp pode submeter uma proposta em cada sub-tema tá então cada unidade pode enviar uma proposta em cada sub-tema da linha temática número um tá certo o mesmo se aplica a linha temática número 3 tá que é inovação em diagnóstico e abordagem terapêutica terapêutica de DNTs tá então cada unidade pode encaminhar uma proposta em cada sub-área temática tá certo depois a Unicamp vai selecionar para encaminhar para a Unicamp também uma proposta de cada uma dessas áreas sub-temáticas na linha temática 3 aí não há restrição tá todas as propostas que chegarem a PRP estiverem dentro atendendo aos requisitos do edital elas poderão ser encaminhadas certo então na deixa eu ver se eu entendi direito na na primeira na primeira área temática né cada unidade pode encaminhar um projeto por sub-área né mas essa isso vai ser vai passar por uma seleção né e a Unicamp vai encaminhar apenas uma proposta por sub-área temática certo isso no tema 1 no tema 2 eu não sei como é que funciona no tema 3 vão ser encaminhadas tantas propostas quantas forem aquelas que satisfizerem obviamente todos os os quesitos né todas as regras do edital é isso seria isso sim é isso mesmo área então a linha temática 1 e 3 cada unidade pode encaminhar uma proposta em cada sub-tema na linha temática 2 não há restrição podem ser encaminhadas tantas quantas propostas atendemos no que existe no edital ah tá entendi entendi agora então agora é nessas em algumas dessas três áreas temáticas aí é não sei se nas três ou em alguma dessas três aí é a Unicamp vai fazer uma seleção interna e só vai encaminhar a melhor é isso sim sim nas linhas temáticas 1 e 3 haverá seleção de propostas haverá seleção certo exato e na 2 não na 2 vai ser é liberado sim a 2 é só uma checagem de atendimento de requisitos do edital tá perfeito muito obrigado viu estava comentando isso eventualmente união entre as unidades pode ser uma coisa dando tempo pode ser uma coisa interessante alguma questão a mais pessoal que você precisa de trás ver se nós conseguimos aí exituir né trabalhar um pouco mais junto com a final desse ano para não sermos surpreendidos aí com editais natalinos em pleno excesso bom posso passar por alguns informes ok eu queria basicamente vou alguns eu vou dar com mais detalhes outros não é o caso muitos desses informes inclusive apontam para coisas que estão no no site da PRT que vocês podem olhar fica muito monótono eu leio aqui para vocês tudo que está no site da PRT fazer um hipertexto aqui do site da PRT mas esses anúncios que estão no site da PRT muitos se referem a FAPESP e alguns vale a pena detalhar um pouquinho mas antes de falar queria falar um pouquinho do FAPEX eu vou tentar sempre fazer assim embora as reuniões da CCP serão quatro por ano as do conselho do FAPEX são duas por ano um outro semestre mas certamente havendo alguma extraordinária também e quando houver as duas assim eu compondo do FAPEX um dia antes e depois posso comunicar para vocês vocês todos aí tem também o representante ou a representante no FAPEX e alguns casos é a mesma pessoa mas enfim o que comentamos ontem não houve nada propriamente deliberativo mas da necessidade de reajustes antes de mais nada foi enviado o relatório anual do FAPEX eu fiz uma breve exposição no PowerPoint mas o relatório foi disponibilizado inteiro aos seus representantes da unidade no FAPEX tá o nosso relatório anual com todas as despesas enfim entradas despesas etc eu comentei sobre alguns reajustes que eu acho necessário o primeiro o primeiro deles sobre diárias né os valores de diárias alguns sobretudo os valores de diárias internacionais estão bem defasados né e a gente tem a expectativa de que recomecemos a fazer viagens né participação em eventos presenciais embora a tecnologia aí tenha vá nos possibilitar né de ir a eventos híbridos nos fazem ganhar tempo mas ir presencialmente também nos faz ganhar outro tipo de benefícios né culturais científicos de estar com a comunidade então espero que o FAPEX possa voltar a apoiar esse tipo de atividade eu prevejo a gente vai por isso que eu vou chamar uma reunião extraordinária do FAPEX porque ontem foi para divulgar uma série de ideias que precisariam ser deliberadas e eu não quero esperar agosto de setembro para botar em votação então daqui a uns dois meses mês e meio dois meses no máximo dois meses e meio chamaria uma extraordinária por exemplo aumentar os valores das diárias aumentar o próprio valor né do enfim o limite né dos projetos de pesquisa que estão seis mil reais hoje né vocês sabem acho que é passível um pequeno aumento o último se não me engano foi em 2018 nós comentamos e vamos lançar um novo edital de ensino mantendo houve um aumento relativamente bom nesse último do segundo semestre a princípio vamos manter não aprovamos de manter os mesmos números não editar o de ensino agora para o primeiro semestre de seiscentos mil reais trinta mil máximo de trinta mil para cada propósito depois também também planejamos de prever um edital de extensão estava um pouco em dúvida de fazê-lo ou não em função da situação incerta ainda né da pandemia trazer visitantes pois assim ainda não é um quadro muito claro mas os colegas me desenvolveram um pouco porque acham que muitas atividades de extensão podem ser feitas também não implicando necessariamente em grandes movimentações presenciais dentro do campo então nós vamos tentar forjar aí um edital de extensão para ser aprovado também nessa reunião extraordinária de maio abril e finalmente trabalhar nessa que eu pretendo que seja a grande novidade que é a reformulação do sistema Firepacks do manual e do sistema do site e do sistema Firepacks não sei se só para concluir o item Firepacks hoje praticamente a gente tem auxílio pesquisa e auxílio viagem qualquer outro tipo de coisa a gente tem que abrir o que se chama um edital especial inclusive as bolsas de Firepacks entram como edital especial isso me dá uma certa Pablo obrigado boa tarde agradecido isso me dá uma certa um excesso de flexibilidade que eu não gostaria é tanta flexibilidade que vira arbitrariedade de repente eu posso fazer edital especial para tudo e essas coisas acabam enfim acabam tendo endereço fica uma situação um pouco complicada então o que eu gostaria de muitas abrir linhas concretas por exemplo pós-doutorado e outras aqui no meu caso e criar então ampliar o escopo além da pesquisa além das viagens e ter uma série de outras linhas de apoio e chamar de edital especial a que realmente seja mais especial que aconteça poucas vezes não estar todo mês abrindo um ou dois edital especial para suprir alguma necessidade da comunidade enfim essa é um pouco a ideia isso vai ser um trabalho vai ser bem laborioso aqui graças ajuda aqui dos nossos do Marcelo do Léo da Liane do Rinaldo a gente está da Flávia evidentemente do time do Faipex essas coisas estão começando a andar os representantes do Faipex são chamados a colaborar a dar ideias por que não criar um edital nessa aqui ontem já falamos bastante sobre isso não é o caso de refalar aqui mas por que não solicitar também a vocês enquanto representantes de pesquisa que levem isso a comunidades internas das unidades olha estão pensando em criar novas linhas de apoio o que seria importante para cá para a nossa unidade então levem isso à discussão enfim pessoal procuro deixar o canal aberto porque a sugestão pode chegar via e-mail ccp via e-mail jm romano leonardo marcelo whatsapp o que quiser o importante é que essas sugestões cheguem até para até para que na hora da deliberação as coisas se dêem de modo de modo mais tranquilo é um pouco quero isso um pouquinho sobre a reunião de ontem do firepacks e a falar um pouquinho da capé de outros informes alguém quer fazer algum comentário acho que o André Schenka está com a mão levantada mas é ainda é ainda da outra desculpa eu não percebi eu não estou muito acostumado com os outros essa mãozinha essa mãozinha pronto saiu 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 né saiu sim obrigado obrigado é uma dúvida que tem professor no edital de ensino no firepacks fala ensino ponto pós-graduação pode pedir também ou até algum específico pós-graduação uma dúvida eu tá certo que eu imagino que sim quer dizer eu entendo que sim acho que a gente pode até ser mais claro no edital mas é um edital de ensino é um edital em todos os níveis quer dizer então não seria alguma coisa ligada mas enfim qualquer coisa agora tem a cabeça equipamento sala de aula sala de defesa de tese por exemplo enfim a resposta é sim caso os termos digitais não estejam adequados para isso não deixe isso claro a gente passa a deixar para o próximo ok tudo feito podemos passar para os outros informes então vamos lá eu vou percorrer um pouco bom o da FAPESP eu tenho informes quer dizer me chegam informações melhor dizendo sobre a FAPESP por duas vias a via mais oficial e regular nós temos uma reunião mensal que será por alguns dias do professor Luiz Eugênio do diretor científico com os pro-reitores de pesquisa ou de pesquisa pós-graduação do estado de São Paulo das três estaduais paulistas são pro-reitores de pesquisa o da Unesp agora nós já temos enfim temos uma relação já bem bem constituída temos contato frequente o Silvio que era o pro-reitor também tínhamos como pro-reitor de pesquisa da USP mas que acabou de deixar porque vocês sabem que houve a mudança mas o novo colega que esteve pela primeira vez nessa reunião com a FAPESP enfim tal como foi com o Silvio acredito que começaremos a ter um contato mais próximo porque nós temos um grupo de WhatsApp entre os três pro-reitores das universidades estaduais paulistas mas enfim então tivemos através dessas reuniões com o Ise Eugênio a gente já fica sabendo de várias coisas das coisas mais dos informes principais das ideias principais para o futuro e também tive ocasiões por conta de eventos de encontrar com o Ise Eugênio mas isso também é sempre bom porque a gente acaba trocando ideias uma das iniciativas da FAPESP saiu da interação mesmo pessoal de nós três pro-reitores USP, UNESP e eu com o Ise Eugênio que foi essa iniciativa do projeto PI que está lançada já lançada de função ainda na universidade portanto a princípio para jovens docentes é claro às vezes uma pessoa estava em outra instituição enfim podia vir já com vários anos de docência na UFMG talvez veio para cá tem menos anos de contratação a princípio pode se candidatar ao projeto mas o espírito da coisa como o próprio PI significa pesquisador iniciante é mais voltado mesmo para os docentes recém-contratados então acho que vale a pena todas as unidades estarem alertas a isso e tivemos conversando a FAPESP vai lançar também aliás lançou ontem ontem houve um webinário uma permissão por YouTube o lançamento do edital do projeto Geração o que é isso isso é voltado a pesquisadores início de carreira com o objetivo de apoiar pesquisas baseadas em ideias audaciosas apresentadas por cientistas graduados diploma de graduação com menos de 11 anos e diploma de doutor com até 6 anos na data de submissão então aí o valor total de 32 milhões poder selecionar até 20 propostas eu acho que isso é uma coisa muito interessante pessoal para pegarem recém-doutores ou pós-doutores de início meio do caminho e optar pelo projeto até o Luiz Eugênio chamou de iniciativa geração é piloto assim você pegar espero que pegue a coisa vá para frente o que o Luiz Eugênio fez questão de frisar na nossa reunião é esse assunto das ideias audaciosas ele mesmo falou olha aqui não se trata de dois projetos a gente vai escolher fulano ou beltrana porque um tem fator H9 outro tem fator H7 quer dizer não vai ser ele vai olhar menos obviamente não quer dizer que o currículo e a qualificação do candidato não seja importante mas ele vai olhar menos o detalhe da produtividade e vai olhar mais a ousadia do projeto de repente a gente tem um docurando enfim tem lá um número requerido para defender uma tese de publicações mas não é que foi aquela mas é um tema novo é um tema instigante que às vezes por isso mesmo por ser exploratório não é tão fácil assim gerar um monte de publicações de uma vez mas é esse o espírito e eu acho que isso é importante para isso na minha opinião também importante para a instituição é esse o espírito da iniciativa geração que foi gerada com o trocadilho aí já no dia de ontem acho que a Daniela pediu que é fazer uma intervenção na verdade sim achei uma ótima ideia a FAPESP agora está flexibilizando um pouco a rigidez que se tornou a JP justamente por causa dessa questão das exigências mas a gente ficou um pouco preocupado quando olhou esse digital do geração em particular porque parece inconsistente essa questão de avaliar produtividade baseada em publicações sem a presença de orientador e supervisor como é que alguém no início de carreira vai estar publicando sem a presença do orientador no doutorado ou sem a presença do supervisor no pós-doutorado essa pessoa não tem dependência nem financeira não tem como fazer pesquisa parece assim a gente não conseguiu entender como que isso vai ser qual é o perfil de pessoa que se enquadra nisso quem consegue publicar nesse estágio de carreira sem a participação do orientador ou do supervisor de doutorado e até se for considerar se por um acaso ele pudesse ser o corresponding author isso é muito particular de cada área tem áreas que independente da qualidade ou independente da participação o pós-doutor ele entra como corresponde em author junto com o supervisor em outras ele pode até entrar sozinho em outras áreas de jeito nenhum sempre vai ser o supervisor de pós-doutorado como é que ficou a ideia na hora de escrever esse perfil o que está sendo buscado aí realmente a gente ficou em dúvida eu posso comentar Daniela que participou da reunião e até essa foi uma questão não sei se você mas uma questão muito importante você levantou só para passar um pouco o conceito da maneira que a gente interpretou está na linha que o João comentou em contraponto com o JP não sei se em contraponto mas numa outra linha realmente o JP tem essa história esse objetivo muito claro de por exemplo trazer alguém de fora para se estabelecer aqui em São Paulo alguém com uma produção alta etc esse por outro lado até foi o professor Marcondes da USP que ele falou um pouco do espírito como são como para a linha um pouco de um projeto mais audacioso mais ousado ele deve ser coordenado eles precisam de elementos para saber se esse pesquisador mesmo ainda no início tem condições de fazer pesquisa sem a tutela do grupo que vem de onde vem inclusive foi dito que é muito importante a mobilidade nesses casos que realmente seja alguém que demonstra claro que as publicações concordam integralmente com a sua preocupação a percepção que deu é que eles vão ver elementos que possam de alguma maneira caracterizar-se esse pesquisador por isso as publicações pelo menos é uma interpretação passando da fala do professor Marcondes de que esses pesquisadores possam conduzir não é aquela ideia de continuidade mais com orientador com grupo ele realmente tem que se mostrar de certo modo autônomo para conduzir essa pesquisa claro que é difícil avaliar concordo integralmente mas esse é o conceito por trás e isso ficou claro na fala do professor Marcondes então eu imagino que aqueles que estão já fazendo seu doutorado pós-doutorado numa continuidade no grupo levariam desvantagem nesse aspecto porque nunca mostrou independência de produzir em outro grupo então eu imaginaria que isso poderia ser um critério porque fora isso realmente eu acho que é e insistiu nessa questão de mobilidade ele falou que pode ter no mesmo instituto pode ter mas é importante fazer uma coisa diferente do que fazer no instituto pode então ele falou que não é restritivo mas teria que ele não é a continuidade do JP mas aquele grupo que claro tem JP pode ser um contra também mas é um pouco desse espírito exatamente então é essa restrição nesse espírito a gente vai tentar não sei se vocês estão vão pensar em fazer alguma coisa mais ampla mas a gente vai estar tentando fazer um esforço de atração de possíveis candidatos de uma maneira mais global para ver se a gente consegue estar atraindo gente que poderia estar apesar de ser um número bem restrito de coisas mas eu acho para ver se a gente consegue ser mais ativo nessa questão de atrair esses jovens talentos Obrigada Daniela esse esforço de atração você pensa em fazer algo de forma institucional ou é só aquela insistência nas redes de contatos e fazer propagandas direcionadas a gente está aprendendo a fazer a gente está pretendendo fazer através de contatos mas através da instituição e que não pesquisador sendo eu acho que a gente não sabe o que vai funcionar melhor a gente está tendo reuniões aqui internamente para ver como que vai ser a melhor maneira mas a gente está tentando pensar institucionalmente como que o IQ em si pode atrair e não o docente X ou docente Y justamente para ter um caráter mais institucional até porque esse jovem doutor ele vai ter que contar com uma infraestrutura ele vai ter que entrar no laboratório o recurso dele é muito pouco um milhão e oitocentos se você for considerar só as bolsas dele já vai ser em torno de seiscentos mil mais uma bolsa de mestrado que for porque se você colocar doutorado já vai explodir mais do que a metade então para a nossa área já começa a ficar mais complicada a não ser que alguém vá para a teoria então a gente quer ver justamente como que a gente pode estar oferecendo uma infraestrutura que seja compatível com esse programa porque quando você coloca na ponta do lápis os valores não é tanto assim infelizmente você coloca a bolsa coloca isso coloca aquilo tem programa de pós-graduação tem que aceitar que ele oriente essa pessoa oriente então isso também no nosso caso não seria um grande problema mas eu imagino que talvez em outros programas isso pode ser algo que tem que se levar em consideração enfim acho que tem coisas que a gente está pensando e eu só quis colocar isso porque eu acho que é uma boa oportunidade da gente estar pensando institucionalmente e ver como é que a gente pode estar atraindo esses jovens talentos aí né obrigado podemos seguir o bom eu vou eu tenho outras coisas que estão eu acho que não são tão digamos assim novidade né quanto a ideia do geração só comentando né não vou me deter tanto porque já estamos enfim nós estamos chegando em 4h30 ainda quer dizer a FAPES vai apoiar pesquisas inovadoras em linguagem comunicação e artes tá então é o edital linkar tá já está no site do PRP então pessoal humanidades e artes IEL né artes dá uma clicada lá dá uma olhadinha e veja as coisas interessadas e que possa interessar total de até 300 mil propostas selecionadas prazo 16 de maio tá já foi divulgado no site e por e-mail FINEP lança chamadas para ambientes controlados e salas limpas para desenvolvimento de pesquisa também divulgado PRP e lista de e-mails pode interessar aqui estou vendo a Luca perdão a Luca Instituto de Física enfim pessoal que os seus projetos serão selecionados dentre propostas apresentadas por unidades centros e milímetros e caminhar até 8 de maio depois outro anúncio que está em nosso site o American Journal Experts disponibilizará serviços de tradução e revisão gratuita de textos acadêmicos a docentes pesquisadores e alunos da Unicamp então esse é um projeto piloto da JAI alimentado por um sistema de inteligência artificial desenvolvido por seus editores diversas áreas de estudos conseguidos para preparar manuscritos acadêmicos de qualidade então não sei se tem algum comentário pois é mas eles só vão revisar ainda não é inteligência artificial que vai fazer o peco para competir com a gente mas enfim o período de disponibilização desse serviço será 1º de março ao 30 de abril e essa eu estou um pouquinho por fora do pivot que vai disponibilizar trio aos docentes e pesquisadores da Unicamp não sei se é o Inaldo você está um pouco mais a par senão eu leio aqui sim essa plataforma nós tivemos uma reunião no final do ano passado e eles já queriam disponibilizar esse período de teste só que aí o período era ruim porque final de ano depois retorno e aí o próprio acesso de disponibilizar essa plataforma ia ficar um pouco prejudicado porque muita gente infeliz e tudo mais bom nós tivemos conhecimento de que essa plataforma esse trio já foi disponibilizado em outras vezes então possivelmente talvez as pessoas já conheçam mas de qualquer forma estão oferecendo novamente ela é uma plataforma bastante interessante ela permite são oportunidades que existem no mundo inteiro não só de agências oficiais mas de instituições privadas e outras em que você pode fazer pesquisas por área de conhecimento colocando o seu perfil e a própria plataforma diz quais são aquelas oportunidades que seriam adequadas ao perfil do docente então vai ser disponibilizado por esse período a gente já vai passar mais detalhes o link até sexta-feira para que possa acessar tá bom também vai ser por um período de 30 dias em que vai ser possível aí criar uma conta cadastrar um perfil e verificar de repente oportunidades que possam ser interessantes para cada docente pesquisar muito obrigado muito dois últimos avisos como eu vou voltar ao assunto da papete desculpa André na verdade eu queria fazer só uma pergunta sobre a questão da inteligência artificial eu fiquei bastante curiosa em utilizar a ferramenta e imagino que pode ser uma coisa muito interessante e útil caso a ferramenta de fato seja adequada eu queria entender só o que que significam esses 30 dias esse é um projeto piloto que eles estão aperfeiçoando e a gente vai funcionar aqui digamos assim como um laboratório esqueci o nome da sigla AJS se não me engano AJE ou isso é algo que como eventualmente acontece aqui no Unicamp que a gente está fazendo um teste de um produto que caso a comunidade entenda que é interessante isso pode ser contratado em definitivo eu não tenho certeza plena mas tal como o Marcelo eu teria tendo a acreditar que seja essa sua segunda opção você colocou como segunda possibilidade posso informar um pouco mais não sei se tem algum não tem mas eu vi essas coisas de inteligência oficial eles operam muito no trial eles oferecem e depois claro que acho que uma preocupação talvez André que é muito pertinente tudo que usa hoje esses trials tem termos de uso que você vai provavelmente ter que assinar um termo eu não sei se a gente pode se informar melhor nesse termo possivelmente vão usar esses dados para perfeiçoar com certeza é da natureza de sistemas de inteligência artificial mesmo que seja como um trial para depois da aquisição eles vão usar é assim que funciona é assim que a gente a todo momento que a gente abre qualquer estrutura de IA hoje qualquer rede social qualquer serviço que usa tem esses trials e a gente assina esses termos então eu acho que provavelmente vai ser um trial mas se for uma preocupação de uso de dados eu acho que deve ter um termo que deve falar sobre isso e acredito que esse termo deve usar os dados para melhorar inclusive da natureza desses sistemas na verdade minha preocupação nem é tanto em relação ao uso de dados no e-mail que na verdade onde a gente tem o ler mais lá eles afirmam que estão de acordo com a lei europeia de privacidade de dados então lá já é explícito o que exatamente eles vão eles podem ou não usar a partir do que está colocado pela lei europeia na verdade a minha questão é que tipo de uso porque assim a gente passou a mensagem para todos os colegas mas vários colegas vieram perguntar se isso era a gente a Unicamp está servindo como uma espécie de laboratório o que não teria problema nenhum para um digamos assim para um aperfeiçoamento de uma ferramenta que no futuro vai ser uma ferramenta que pode ser utilizável de fato então assim eu posso mandar o meu artigo e isso e esse material que vai voltar de fato eu posso usar depois óbvio pensando um pouco em termos da qualidade do material ou isso é um trial já é uma ferramenta que existe no mercado e uma vez que eu use como essa ferramenta já está no mercado ela já tem digamos assim uma certa certificação de qualidade mínima na verdade a questão que me perguntaram foi exatamente essa o Rinaldo levantou a mão também talvez queira fazer o comentário só para esclarecer um pouco melhor a mensagem foi firmado um convênio um acordo entre a Unicamp e a a JIE para poder disponibilizar esse trial trata-se de um sistema que já existe no mercado que já é oferecido inclusive já está no site da USP ele já é disponibilizado não gratuitamente né mas o docente pessoal da USP já tem uma certa desconto para utilizar esse serviço não é um produto novo ele já está já é comercializado já tem alguns anos de desenvolvimento mas assim a cada utilização ele se aperfeiçoa tá então naturalmente o que for utilizado como é a participação da Unicamp vai contribuir para para aperfeiçoamento do sistema tá então eventualmente se depois de feito esse período de teste houver aí uma uma percepção de que o sistema que sim é bom realmente ele produz manuscritos de qualidade realmente ele pode ser utilizado ele pode ser aí será feita talvez uma negociação para a empresa para ver no caso de haver uma proposta comercial se é interessante com a universidade ou não né a universidade ela tem o serviço do espaço da escrita né que aí não é inteligência artificial é feito por pessoas mesmo mas aí eventualmente pode vir uma proposta que se houver uma avaliação da comunidade como sendo interessante e oportuna ela pode ser estudada depois parecer ficou sim eu agradeço a informação obrigada o duas coisinhas rápidas e alguns já saíram talvez acho que a Ana Lúcia já foi um abraço aí para ela Marcelo já já vai sair também obrigado Marcelo pelas contribuições mas acho que agora são mais três minutinhos para dois avisos a FAPESP ainda a FAPESP deve lançar um projeto agora isso não não tenho a data não sei a data mas já sei que vai acontecer um pouco dessas informações mais em off com o Luiz que é mais na linha de infraestrutura né voltado justamente do que eu ia falando equipamentos multiusuários né mais do que isso insistindo no conceito de facility né e eu acho que isso é interessante para a Unicamp né que se crie que se desenvolva né o conceito de facility de ambientes de equipamento né que sejam compartilhados para os grupos de pesquisa unidades etc ao contrário da FINEP né que a coisa chega de cima da hora esse nem chegou ainda mas eu já previno a vocês que vai acontecer então desse jeito de novo né institutos de física pinoquidologia né FCA e FT para fazer alguma facility sei lá do que de mineira enfim todas as sugestões todas as as associações que possam ter aí desses grupos de pesquisa que vocês têm mas que estão multiunidades já ir pensando nisso eu não tenho muito mais informação não sei eu acho que vão ser volumes de significativos em cima desse edital aliás uma informação bem concreta é que a Pateste está com muito recurso com muito recurso daí essa criatividade recente de novos programas e novas iniciativas e eu acho que será a gente precisa até né para esse retorno para motivar os jovens docentes o pessoal que está chegando né para tentar na medida do possível que o país ainda não saiu da situação difícil né mas virar um pouco uma página mais escura né na nossa história de ciência tecnologia e tal e cultivar um pouco mais esperança né eu acho que a ideia de fomentar trabalhos em conjunto né trabalhos multidisciplinares iniciativas em conjunto entre várias unidades eu acho que isso anima pelo menos eu opinião pessoal e tendo né já de antemão sabendo que pode haver apoio substancial da FAPES com esse tipo de coisa enfim fica a sugestão que vocês pensarem assim e trocarem ideia entre os colegas mas o Marcelo eu pedi a palavra isso consegui adiar meia hora minha mas já está quase começando lá também mas deixa eu fazer uma sugestão aqui não para implementação imediata mas acho que para próximos meses que casam muito bem com essa noção de facility de tratamento multiusuário com a preocupação trazida anteriormente de como é que dá para alguém com geração se estabelecer se ele não tem laboratório para conseguir produzir e etc e tal acho que seria muito interessante a gente fazer um levantamento primeiro instituir essa cultura na instituição mas em paralelo a colocar a cultura na instituição trazer levantar quais são as possibilidades que a gente tem de integração de pessoas temporárias que seriam financiadas principalmente via FAPESP e montar mesmo talvez vinculado a PRP um site pensado todo em inglês de venha trabalhar na Unicamp você é bem-vindo como você é bem-vinda e como viabilizar isso quais são as estratégias para isso e principalmente precisando que as unidades compreendam e essa é uma forma de melhorar a instituição e da gente cuidar das próximas gerações que farão daqui um lugar cada vez melhor me despedi previamente tchau para vocês Obrigado Marcelo Andréia Só complementando a sugestão do Marcelo e reforçando talvez algo que já apareceu na última reunião dessa comissão de pesquisa eu acho que ter um site em inglês falando o que a Unicamp tem para oferecer e o porquê de vir para a Unicamp é uma ideia fantástica mas eu acho que a gente também tem que pensar nos benefícios em termos concretos de apoio à pesquisa possibilidade eventual de bolsistas de ser ou estender de repente a possibilidade de bolsistas sai para trabalharem com pós-doutorandos jovens pesquisadores ou agora com esse novo projeto da FAPESP com pesquisadores desse tipo que venham eventualmente para a Unicamp enfim eu acho que a gente precisa pensar como tornar a Unicamp mais atrativa para esses jovens pesquisadores em termos de infraestrutura de pesquisa mesmo era isso obrigado excelente acho que isso que Marcelo e Andréa falaram até de alguma forma emenda com o meu último informe que é sobre essa pesquisa que nós estamos fazendo sobre a estrutura de apoio ao pesquisador nas unidades de ensino e pesquisa que por sua vez está ligado a ideia que eu já comentei aqui com um pouco mais de detalhe do nosso que é um projeto que é talvez o principal aos olhos do reitor é aquele que ele quer ver realizado com mais urgência e com carinho que é o nosso Grand Office aqui da PLP que justamente vai ter esse caráter tanto de apoio que foi mencionado agora pela Andréa como também de prospecção e prospecção passa também por procurar projetos dentro do país e no exterior como por procurar talentos dentro do país e no exterior enfim o Grand Office não é panaceia se ele funcionasse plenamente ele resolveria quase todos os problemas a gente vai como tudo na vida funcionar com limitações e resolver parcialmente os problemas mas eu acho que pode ser um avanço significativo mas para a gente elaborar acabar de conceber esse projeto do Grand Office a PRP encaminhou os coordenadores de pesquisa vocês os membros titulares uma pesquisa com algumas perguntas sobre a estrutura de apoio aos pesquisadores existentes na faculdade isso é importantíssimo porque fica uma discussão infindável sobre não isso é o papel da PRP isso é o papel das unidades não mas isso a unidade pode fazer e fica desculpa às vezes uso termos muito coloquiais mas fica um um engano é que eu gosto porque a gente sabe muito bem que as unidades não tem a mesma estrutura tem algumas que estão bem estruturadas tem outras que estão extremamente deficitárias e a PRP tem que responder a cada uma enfim se uma unidade consegue se virar muito bem para apoiar até se pique e tudo mais um problema menos se outra não resolve não adianta a gente fingir que ela resolve a gente tem que equilibrar um pouco os vasos comunicantes não é fácil mas pelo menos a gente tem e a pesquisa pergunta sobre a existência de secretaria de apoio número de funcionários atividade e servirá para subsidiar o trabalho que o LabGesta o LabGesta foi uma iniciativa ainda da gestão anterior sobre a que o deixou sobre a sobre a coordenação da professora Milena da FCA continua sendo a Milena que coordena o LabGesta nessa gestão e nós já nos reunimos com ela quer dizer para que o LabGesta é especialista nisso eu não sou especialista em fazer grant office eu estou aqui aprendendo a fazer pro-reitorio mas para que eles passem subsítios para que a gente possa conceber diante do quadro que a gente tem disponível na Unicamp de talentos de funcionários etc para que a gente possa conceber da melhor maneira a criação desse grant office que o LabGesta justamente vem estruturando a proposta de criação então antes de passar aqui para essas inscrições da Cíntia e da Andréia a gente pede que esse formulário seja preenchido até amanhã 24 hoje é 23 hoje é 23 até amanhã até amanhã até amanhã quer dizer não é até amanhã ainda despedida mas se puder vocês enviarem o formulário até amanhã eu agradeço mas a Cíntia por favor se inscreveu sim boa tarde professor boa tarde colegas sobre esse assunto muito bem colocado pelo senhor aí sobre o escritório de apoio né aqui na FOP a gente tem um escritório com uma funcionária já respondi lá o questionário já enviei as respostas e porém queria deixar aqui uma observação eu acho que o o escritório normalmente ele dá um apoio né que é importante mas eu acho que essa prospecção os escritórios ainda tem muito a avançar então eu sinto que a pessoa ali envolvida ela fica muito restrita a simplesmente replicar os e-mails ajudar na preparo do relatório então fica uma coisa assim muito técnica muito administrativa e pouco assim instigadora e estimuladora então eu acho que a gente precisa talvez de até um treinamento desses funcionários pra que eles possam ser um pouco mais assim incisivos e direcionar os editais para os pesquisadores eu inclusive tava aqui olhando que o senhor comentou sobre esse projeto PIDA FAPESP né que a gente já conhece já sabe que ele está aí aberto mas não são todos os docentes que podem aplicar então o que deveria ser feito é direcionar esse edital para os docentes mais jovens de cada unidade e estimulá-los a aplicar para o edital acho que é isso que a gente precisa né então queria só deixar essa observação aqui porque acabei não colocando essa observação lá no meu questionário professor Obrigado Léo anotou aqui porque não é uma observação muito importante até para passar pelo lado de gesta obrigado mesmo Andréia Desculpa eu acho que estou falando demais mas esse esse assunto interessa a mim particularmente que era digamos assim o desafio que me foi colocado quando entrei na coordenação de pesquisa era esse constituir de uma forma mais concreta um espaço de apoio à pesquisa dentro do instituto e aí eu respondi já ao questionário e fiz lá uma observação enorme digamos assim do que seriam as nossas limitações dentro das áreas que eu respondi e eu senti um pouco de falta de mais espaço para eu colocar outras limitações que eu percebo no trabalho uma dessas tem a ver com o que a Cíntia acaba de colocar a prospecção de editais ela é ela é complicada em especial por conta da falta de treinamento em língua estrangeira é assim eu vou ter os meus funcionários prospectam muito bem editais da FAPESP CAPS e CRPQ mas não também outros editais de outros países e óbvio não aqueles que não são em língua inglesa e nenhum deles mas mesmo em língua inglesa tem alguma deficiência mas eu acho que para além dessas questões pontuais que talvez que eu não sei se é uma questão de quem vai ficar responsável se é pró-reitoria ou instituto mas talvez de um treinamento mais eficiente que eventualmente pudesse ser feito inclusive coletivamente para todos os funcionários que vão lidar que vão estar nas pesquisas nas coordenadorias de pesquisa dos institutos mas eu sinto falta de de pessoal assim para lidar com o tamanho da demanda que a gente tem e aí o senhor acabou de falar sobre tem institutos mais estruturados e institutos menos estruturados mas também tem institutos muito grandes e institutos muito pequenos eu acho que isso precisava ser considerado assim é o a pessoa que eu tenho lá que dá apoio a FAPESP é um excelente funcionário mas quando ele está fazendo prestação de contas de projetos grandes auxiliando na prestação de contas porque ele não faz a prestação auxiliando e dando informação às vezes ele fica por conta disso dois, três dias e não consegue atender em paralelo vários projetos quando está tratando de projetos grandes e a gente também trata da coleta de dados para a CAPESP e aí nesses agora esse ano especificamente não por conta da confusão toda na CAPESP mas quando é o final do ano início do ano como a gente tem dez programas de pós-graduação todos os funcionários da pesquisa ficam por conta dos relatórios da CAPESP e a gente ainda contrata estagiários para lidarem com o volume de informação que a gente tem que lhe dá nesses onze programas de pós-graduação então acho que o que eu estou querendo dizer é que acho que talvez a gente pudesse talvez se pudesse considerar nesse plano o tamanho dos institutos para haver também um equilíbrio para garantir um bom atendimento em todos os institutos nesse espaço que é absolutamente fundamental adoro a ideia obrigada obrigada e não tendo espaço aí para fazer suas observações e formulários você pode mandar e-mail para nós usar e avisar não tem nenhum problema não o espaço no e-mail e nos whatsapps ilimitado o Léo queria fazer uma última observação e depois eu desculpa se foi pelo pelo chat a Gleice por favor boa tarde pessoal eu sou docente lá da faculdade de engenharia agrícola e eu acho que um pouco no sentido do que André está falando e também nessa questão dos editais da FAPESP a gente teve uma conversa com o diretor da nossa unidade primeiro com a pós-graduação então lá a pesquisa e a pós-graduação elas se uniram então é uma secretaria só e eu e um outro docente que pretendemos submeter uma proposta cada um uma proposta para a geração PI a gente se deparou com esse problema de por exemplo pessoas então a gente não tem uma pessoa específica para nos dar um suporte na pesquisa em relação por exemplo a relatórios finais para prestação de contas essas coisas então no nosso caso o que que o diretor nos prometeu porque quando se o projeto vem é aprovado a gente tem aquele o diretor está assinando falando que a unidade vai dar suporte para que a gente tenha todo o respaldo administrativo e a gente não tem isso lá na nossa unidade eu acredito que isso não acontece só lá na FEAGRE isso vem acontecendo também em outras unidades então acho que isso é uma coisa que tem que ser considerada nesse sentido de dar um apoio a esses docentes que vão fazer essa submissão agora sem dúvida de qualquer maneira a gente agora no momento digamos que não temos nada estruturado mas ad hoc a gente funciona no que precisar você ou seu colega que você mencionou caso vocês sintam alguma dificuldade de apoio local pelas circunstâncias você entra em contato a gente combina alguma coisa algum tipo de apoio aqui também da PRP isso é absolutamente para todas as unidades não tenho hoje já prevendo a existência do PI uma coisa estruturada quando tiver melhor enquanto não tem a gente tem que resolver os problemas na medida que aparece que não pode que vocês deixem de submeter uma vez submetido deixem de ter sucesso porque faltou apoio só um comentário rápido até na linha da fala da professora que em breve o professor vai apresentar a gente vai apresentar a proposta uma coisa que é muito clara e que se apresenta na fala que é muito importante para a gente esse tipo de fala é que o cliente óbvio a prospecção é muito relacionada com o recurso humano e com skills do recurso humano então isso é muito isso já a gente está discutindo a fundo porque porque as vezes temos excelentes funcionários que as vezes não tem aquele skill de uma protecção mais ativa isso se aprende isso se aprende com o curso isso se aprende com então por isso que vai ser importante esse tipo de fala que vocês apresentaram agora a gente também entender os skills das unidades de falta o que que precisa porque isso eu acho que esse é um dos cernos mesmo dá para aprender dá para aprender para fazer gestão de projeto dá para aprender para fazer gestão de prospecção de alto nível que talvez a gente tenha mais dificuldade para sair um pouco para sair um pouco dessa questão mais processual dessa questão mais de processo de procedimento mais entre aspas burocrática de mandar um e-mail tem que ir um pouco além disso então isso é uma coisa que fiquem à vontade para nos contactar sempre que tiver sugestões já chegaram algumas já chegaram várias sugestões muito boas que isso vai ser um dos prazos esse preparo mas para isso claro que a gente vai saber a realidade das unidades que de fato como a professora Andrea falou existem unidades que já tem isso meio que azeitado ou outras unidades por uma série de circunstâncias não tem ou trabalha de um outro jeito que ainda não trabalha e aí vai ser muito importante esse tipo de comentário então agradeço e anota aqui com muito entusiasmo e espero aí sempre que tiver algum comentário que como o professor João disse a gente aperta aqui você tem que levar você tem que se sentir totalmente a contar que são quatro reuniões só por ano não são tantas assim mas supondo que entre as reuniões a gente mantém o canal abertíssimo o professor da computadora desculpa a gente também se tem aqui minha câmera aqui mas enfim óleo tá bom né tô ouvindo tô ouvindo tá ouvindo então beleza antes mais nada boa tarde a todos e todas eu concordo com todos aqui sobre o aspecto de demanda que a gente tem de funcionários pra estar auxilando nas unidades de pesquisa especificamente só uma coisa que me veio à mente aqui sobre a comentária da professora Grace especificamente a aspecto de auxílio em prestação de contos da FAPESP se eu não me engano aqui o escritório de apoio institucional você pode acionar o escritório de apoio de outras unidades ali assim eles tem a abrangência né eu só não sei o quanto que fica claro ali a facilidade de se encontrar o escritório que você consiga tá te auxiliando aí talvez nesse aspecto aí acho que talvez a FAPESP ter um meio de facilitar o contato na hora de ter essas demandas aqui poderia ser de auxílio né se mais de informação que pode ser de auxílio pra gente ali mas volto reiterar né a gente realmente também de funcionários outras coisas que a gente tem e todo mundo explicou a gente tá bem claro aqui né mas só passar essa informação obrigado obrigado do governo pela informação bom pessoal nós passamos até 11 minutos né do horário né apesar de já temos enfim ainda não um ano quase um ano menos três dois meses de gestão ainda estamos ainda é clima de começo foram poucas reuniões então são muitas as ideias agora com essa periodicidade claro que as reuniões continuem ricas e com muita contribuição mas a gente vai esforçar pra compactá-la no tempo previsto mas espero também que possamos fazer presenciais ansiosos aqui pra até conhecer algumas das pessoas que ainda não não vi pessoal mas enfim se ninguém tem mais nenhuma contribuição queria agradecer a todos e a todas aí pela disponibilidade pelas ajudas e ficamos em contato pode ser boa tarde então obrigado boa tarde pessoal obrigada boa tarde boa tarde boa tarde então tchau Boa tarde, Cezé. Tchau.